Foram divulgadas nesta sexta-feira as notas tiradas pelas instituições de ensino superior em 2013. A avaliação reúne três indicadores de qualidade. O índice geral de cursos avaliados da instituição, o conceito preliminar de curso e o conceito ENAD 2013. A lista com as instituições e as notas estão disponíveis no site que aparece aí na sua tela.